Ai ai galera, é isso ai, bom, triângulo e bolinha, eu sou o quadrado e hoje a nossa missão é de ir ver o que o nosso chefe pretão quer falar com a gente Ele deve tá querendo falar alguma coisa super importante porque ele falou pra gente chegar lá com urgência Então entrem todos no carro e vamos lá, Gangue dos Rosa Galera, parece que a Gangue dos Rosa tem uma super incrível, mega blaster importante reunião com o chefe pretão deles galera Não sei o nome do chefe, então fala o chefe pretão, porque a roupa dele é preta Então vamos ver o que eles vão falar com o chefe e depois vamos ver o que aquela boneca maldita deve estar fazendo Porque lá pelo título do vídeo vocês já puderam ver que a gente vai investigar a boneca Então vai ser super, ai caramba, quebrei tudo aqui, vai ser super louco, bora lá Ai ai, beleza, estamos chegando aqui, até que essa hand rover é bem maneira essa hand rover Rosa Ai, parece que o chefe tá ali na ilha, eu nunca tinha vindo nessa ilha super paradisíaca aqui Nossa, olha, tem uma galera aqui Ih, qual foi a mulherzinha tirando foto ali, mano? Tá, estamos chegando aqui E... Alto Exotic Hum... Tá, o chefe deve estar por aqui, depois da ponte ali Uou! Uou! Calma, calma, calma Ah, chegamos Beleza Ah, chefe, chefe, com voz grossa Olá, galera Oi, chefe, tudo bem? Estamos aqui, apostos Vocês viram... Cadê o... Vem cá, triângulo Vem cá... Triângulo Não! Triângulo! Triângulo obedece... Morre Triângulo, seu burro, vem cá, chefe Vocês vão desobedecer, eu chego aqui e falo pra vocês Olha aqui no grupinho, vocês vão ter uma missão super secreta Ah, tá, qual é a missão? Aquela boneca maldita começou a reclamar do presidente porque ele não estava dando absorvente E ela ficou muito nervosa e está perdendo totalmente o controle Galera, olha que trama louca, mano! Tá bom, hein, chefe, então você quer que nós espionemos a boneca pra ver o que tá rolando com esses tal de absorver... Triângulo, deixa eu te investigar Tá, não tá com sonda nenhuma, então vocês vão ter que investigar essa boneca e persegui-la pra ver o que ela está tramando contra nós Tá bom, pode deixar, chefão, e em troca, o que eu ganho de presente? Toma! Eu tô desconfiando desse triângulo Eu tô desconfiando desse triângulo Triângulo, para com isso, triângulo, fica quieto Tá bom, chefe Em troca o quê? É, a gente vai ganhar alguma coisa em troca, chefe? Ah, o que que... Ô, ô, ô! Desculpa, chefe! Quer levar uma porrada? Não, não, não Você imagina ganhar o que em troca? Ah, uma... Uma noite em Las Vegas, senhor Isso, noite em Las Vegas, mas tem uma condição O quê? A condição do rato Tá, galera Ó, a condição do rato com você, hein, quadrado Não, vamos indo, então Tá bom, chefinho, daqui a pouco nós estamos aí Vamos lá, bolinha e triângulo Ah, triângulo, você não sossegou enquanto o chefe tava ali, hein, cara Você é um cartiço mesmo Ai, ai Triângulo Ai, feio, a gente vai sair daqui agora, triângulo Meu carro não pula Calma aí, eu vou ter que ir no... Droga Aí, ó, pronto Consegui Ai, tá, vamos lá pra cidade Porque a boneca deve tá por lá E a gente tem que começar a investigar ela Eu fiquei sabendo que ela tá na praia Vamos lá, então Ai, tamo chegando aqui, galera Olha, olha, a boneca tá logo ali A boneca tá logo ali Batatinha frita Ai, ela tá falando batatinha frita Um, dois, três Ela tá matando as pessoas que se mexeram Tá, 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 tá Vem, galera, vem, galera Escondidos, escondidos Vamos ter que espionar ela Igual o chefinho mandou Ela tá botando explosivos Esse corpinho E vou fazer ele voar até lá Quase que ela me viu Ainda bem que eu tô camuflado aqui na moita Nossa Ela tá fazendo umas coisas nada a ver Vem, 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 galera Vamos seguir ela Vamos seguir ela Ela tá espalhando Semu Odeio, Semu Vem cá, gostoso Toma Nossa, ela tá matando geral Vem, 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 vem Ai, que delícia, cara Galera, não faz sentido o que ela tá fazendo Ela tá simplesmente matando todo mundo na rua E fazendo besteiras Pronto Tá, ela entrou aqui dentro Vamos entrar aqui dentro também então pra ver Ai, que doideira O que será que tem aqui? Que lugar é esse? Olha isso Nossa, a boneca tá ali É uma boate isso Ela tá dançando Batatinha frita Nossa Senhora Ela é bem elástica Calma, vou Ai, ai, ai Eu já sei Odeio bebidas Principalmente cerveja Nossa Senhora O que será que ela vai fazer escondida? Calma, 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 calma Eu preciso pegar Eu preciso pegar os tal dos absordores Ai, ela tá com os absordores Que o presidente tirou da população Os observadores Galera, pra quem não sabe O meu chefe tinha falado Que o presidente tinha tirado todos os observadores Das pessoas Então Essa boneca pegou todos os observadores E tá usando tudo nela mesmo Fazendo cocô Ai, que nojento Ela tá cagando ali Que bizarra Ela tá andando por um lado e pro outro Sem nexo nenhum E nós estamos investigando ela Igual um trouxa Ai, que Agora eu vou sair daqui Tá, vamos Ai, que bizarro Essa boneca é uma Canalha Olha O que ela está fazendo? Ela Ela Será que ela é uma dançarina, pessoal? Será que isso tudo é pra ver a dança dela? Isso Passa Cuidado, cuidado Pronto, carrinho Vem cá Que agora eu vou fugir Vou pra casa Ela vai pra casa dela Entra aí, galera Entra rápido Onde que ela vai pra longe? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Entra, entra, entra Ela tá indo pra longe Vai, animal Vai, vai, vai Pronto, pronto, pronto Vambora, vambora, vambora Ela tá ali, ó Vou respeitar o trânsito Mas já me deu raiva Anda Olha o que ela tá fazendo Ela tá matando todo mundo no trânsito Ai, que doideira Essa espionagem é uma das melhores espionagens até hoje, pessoal Aqui, ai, caramba Aqui Legal Ih, ela vai botar gasolina Urra Ai, caramba Ela bateu o carro Tá, vamos, vamos, vamos estacionar aqui pra ver o que ela vai fazer agora O carro dela quebrou Vamos dar uma olhada Que raiva, que raiva, que raiva Ih, ela perdeu o carro Será que ela vai pegar uma moto? Ih, ela Nossa, ela está aqui Ai, pronto, poste gasolina Eu odeio Que bagunceira Eu preciso de uma moto Moto Que eu achar uma motinha Caramba, caramba Ela não pode me ver Ih, ela pegou a moto Uou Olha como ela é radical Ela anda de moto assim Que incrível Olha, olha, olha O jeito que ela anda Olha o jeito que ela anda, velho Ela deve estar indo pra casa dela Que absurdo, mano Nossa senhora Aqui, vamos investigar essa boneca Ai, não pode perder ela de vista Ela está ali muito rápido agora Calma, 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 calma Vai, acelera, acelera, carrinho Aaaaaah Ela bateu, ela bateu Capotou, capotou Ela vai matar o cara do carro Com certeza Olha, olha Corre, corre Corre, corre, corre Nossa, ela matou Ela errou a burra Matou o outro Nossa senhora Olha lá, olha lá Olha ela anda de moto Nossa senhora Ai meu Deus Vamos escapar Vamos escapar Antes que ela perceba Antes que ela perceba Escapa, 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 escapa Ela não pode ver Ai, ai, ai Esse carro rosa Entrou pro meu olho Toda vez que eu Eu vou destruir esses otários Que me derrubaram Malditos Volta aqui Volta aqui Carro rosa Ai, eu fui estacionar na garagem Parece que ela tá chegando no apartamento dela Vamos estacionar o carro aqui Ela não pode ver o carro rosa Porque ela já marcou o carro rosa Carro rosa Carro rosa, carro rosa horrível Mas está no meu apartamento Não podemos deixar suspeitas Não pode ver nada você Tá, vamos Ai, vocês ficam aí de guarda O triângulo e bolinha Eu vou subir no apartamento dela Essa não esbegoia Não esbegoia Vê, cadê ela Ah, a menina Ela tá aqui Vamos Meu, tá muito escondido Ela não pode me ver, pessoal Eu estou aqui no telescópio Eu tenho que procurar aquele carro rosa Deixa eu ver Ela quer o muito carro rosa, velho Carro rosa, cadê você? Eu tenho que pegar o suprimento dela De absorvadores Deve estar lá no segundo andar Vários absorvadores Os absorvadores estão escondidos Debaixo da cama Galera, ela falou que os absorvadores dela Estão debaixo da cama A gente tem que pegar eles E levar pro chefe O chefe tá precisando muito Um pouco estranho, né? É melhor eu ficar esperando aqui Até ela espanhar os absorvadores Prato, absorvadores Estão todos bagunçados aqui Tomara que ninguém ache Porque alguém vai achar Ninguém tem na minha casa Deixa eu ir no banheiro Tomar banho Galera, encontramos os absorvadores Agora bora pegar todos eles E levarmos pro chefe Ah, pega Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega, pega Pega, pega Pega Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, beleza Será que vamos desaparecer daqui? Aqui, peguei Peguei mais um Peguei outro Peguei outro Peguei, peguei Peguei aqui Peguei mais um Peguei, peguei Peguei Tô pegando Tô pegando todos Beleza Coletando, coletando Coletei Todos, beleza Agora ela não pode me ver Deixa eu ir Ah Ela me viu Corre, corre, corre Ela me viu, galera Não, os absorvadores são todos meus Cadê meus amigos? Cadê meus amigos? Agora eu tenho que levar todos os absorvadores pro chefe Galera, eu espero que tenham gostado dessa investigação Se vocês curtiram, vai deixando seu like Se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber notificações de vídeos novos Até a próxima, valeu Falou E fui Carro rosa, carro rosa Não, não, não Uou Fugi Vambora Tchau, boneca maldita